Entra. Bom, como eu tava te falando, eu larguei a faculdade. Também não adiantava nada, né? Todo mundo ia melhor que eu. Desistiu, Lau? Eu acompanhava pelo jornal. Você tava indo bem no campeonato. É, o motor da minha moto é muito bom. Você que eu nunca imaginei encontrar numa academia de ginástica, se ainda fosse numa biblioteca... Eu não tive tempo de escolher. Eu te contei no telefone, lembra? Lembra que aquele dia eu tava com tanta coisa na cabeça que eu meio que me perdi um pouco. Eu nunca consegui fazer você prestar atenção nas coisas que eu dizia, né, Lau? Você ainda não perguntou da sua filha. Ela... Ela tá bonitinha? Ela tá dormindo? Tá. Tá dormindo. Tá dormindo numa instituição. O meu pai conseguiu que tirassem ela de mim. O que que foi, Sr. Orestes? Ah... Graçado esse treco aí, engraçado. Olha, o Vale Tudo tá sendo muito visto. Tá fazendo muito sucesso. Não dava pra descolar um patrocínio mais efetivo aqui da academia, não? Efetivo? Quer dizer o quê, hein? Mais caro? Olha, minha grana tá mais curta que minha ensaia. Eu não tô fazendo retirada nenhuma. Era só um extrazinho pra comer legal. Assim eu cortava umas aulas particulares e tinha mais tempo pra treinar. Olha, em troca eu vou botar a marca da malhação no meu roupão. É, mas esse treco aí não é aquele que luta assim com aquele shortinho? Vai botar a marca aonde, hein? Olha, eu tatuo o logotipo no meu peito. Eu tô precisando, Sr. Orestes. No fim, você acabou não indo pra Angra naquele negócio, não é, né? É. Aquele fim de semana que foi todo mundo pra casa de praia lá do... 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 Do Geléia. Você disse que ia lá pra casa dele também, mas não chegou nem perto da casa, não é? Afinal, onde é que você tava, hein? Você tava aqui na academia fazendo companhia pra Bárbara? Encentração, Andador. Encentração. Só um instantinho, bicho. O que que o senhor falou que eu não entendi direito? Não, aquele fim de semana que foi todo mundo lá pra casa do... Do Mocotó. Eu lembro bem porque a Bárbara sumiu, passou a noite aqui na academia. Não, eu fui com eles, sim. O dono da casa disse que não lembra você. Não, não, não. Aquele bêbado? Difícil de lembrar até do nome. É, mas tem uma menina da academia aí também... Disse que também não lembra você. Bom... É que o Mocotó... Ele ficou pegando meu pé porque eu tava me demonstrando muito pras garotas, sabe? Eu tava andando de caiaque, não sei o quê. Eu tava pegando todas as bolas dele. Aí... Eu... Me enchi. E aí eu fui pra casa do meu amigo lá na Ilha Grande. E isso foi antes da segunda leva chegar. Olha... Pode perguntar pro Gaúcho. O Gaúcho sabe. Ah? Que chamou aí? Qual... Qual é esse sismo, hein? O senhor tá encanado por causa daquela história que eu inventei? Você acha que eu fiquei aqui com a sua mulher fazendo festa? Olha, eu pago pra me ver livre daquela mulher. Ainda mais cheio de gatinha por aí. Sabe o quê? O que que é, meu amor? Na tua idade, você conquistar uma mulher assim mais velha é sempre um troféu, né? Olha... Olha... Faça o seguinte... Esquece, vai. Esquece. Esquece. O que é que eleдо que me mexe? Qual é que ele é que ele não quer the ver? Eu não vou ficar. Um... 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 A gente já tinha te avisado que se perguntar se o Dado tava lá. Cara, era mais fácil pegar um 3-8, carregar ele bem cheinho e entregar na mão do homem. Foi mal, meu rosto lindo, meu loiro lindo, foi mal. Mas também acho que... Também não tem problema, hein? Vai dizer que tu não tava indo lá pra poder visitar a mulher do homem, hein? Que que tu acha? Tu não se mete não! Se mete não, espigão dos pambas! Pior que ele disfarça, mas tá desconfiado. Mais desconfiado do que eu esperava.